Vídeozão de hoje aqui no canal ProLife21, estamos aqui com o Goleta G2, meu parceiro. Muita gente já estava sentindo falta, acharam que nós abandonamos o projeto aí. Claro que não, rapaziada. O projeto está aí e vamos com tudo, meu parceiro. Galera, já adiantamos algumas coisas, tá? Aqui de cima, essa parte de cima aqui, ó, pingadeira que se chama, já colocamos, tá bom? Colocamos também... Ih, rapaz, o carro está fechado, irmão. Fechei a porta. E agora, irmão? Ah, fala isso não, irmão. Ah, tá, meu parceiro. Já ia fazer uma merda aqui, o carro ligado ainda. Então, parceiro, o que a gente já fez? Colocamos aquela... Desse lado não, esse lado não quis sair, galera. O vidro, tá? Essa parte aqui do retrovisor, ela não quis sair. Tem uns parafusos sinistros aqui que não quis sair de jeito nenhum. Um só, sempre é um parafuso, irmão. E não deu outra. Um parafuso não quer sair, então nós não conseguimos trocar a calha daqui, ó, tá? Que vai aqui dentro, essa borracha que vai aqui dentro. Mas do outro lado, nós já trocamos. Eu vou mostrar para vocês, ó. Deixa eu abrir aqui, ó. Está tudo improvisado, galera, porque a gente está mexendo aqui, tá bom? E hoje eu vou falar uma coisa bacana para vocês, cara, que é o valor desse goleta. Quanto ele saiu para o meu parceiro esse goleta aqui, por quanto ele comprou, tá? Se valeu a pena ou não. Mas aqui, galera, desse lado aqui, ó, nós já colocamos, ó. Tiramos, nós conseguimos tirar o retrovisor. Botamos aqui, ó, e empurramos, tiramos o vidro, claro. Para botar esse aqui, galera, essa partezinha de borracha aqui, ó. Aqui, ó. Tem que tirar o vidro, tá? Então tiramos o vidro e colocamos. Ele falou, cara, ele colocou isso aqui, ele falou que não conseguiu emendar isso aqui, ó. Alguma... Ah, eu acho que é aqui no vidro, ó. Depois eu vou ver se eu consigo colocar para ele. Eu acho que é aqui no vidro, ó, tá? Mas enfim, rapaziada. As borrachas já estão quase todas aí no lugar, tá? Falta aquele lado de lá que eu vou colocar. Mala já está no lugar, pingadeira já está no lugar. Isso ali eu vou endireitar daqui a pouco. E é isso. Aí depois a gente vai voltar com a porta aí, com os forros das portas. Mas vamos lá agora, galera, falar um pouquinho. Isso aqui está quebrado, né? Isso aqui eu acho que tem algum sistema, cara. Que trava, ó. Porque o dele está abrindo, mano. Alguma coisa está quebrada aqui, cara. Eu não lembro como é do meu. Não, do meu não tem trava não. É só puxar, cara. Estranho? Enfim, rapaziada. Vamos lá. Golzão G2. Temos que colocar também o negocinho aqui, ó. Para ficar chave demais. Golzão G2 está aí, meu parceiro. Lanterna. Vamos trocar a lanterna dele. Como eu falei para vocês, vamos colocar aqui também, ó. A Haist. Vamos lá dar um rolezão de Golzão G2. Argelando. É, meu parceiro. Que parada é essa de argelando, Prolife? Esse carro aí tem ar-condicionado? Cara, tem ar-condicionado e direção hidráulica, irmão. Ar-condicionado e direção hidráulica. Acredita, meu parceiro? Prolife, quanto foi esse carro? Eu vou falar para vocês nesse videozão. Cara, aqui na interna do goletão... Ah, ele já tem aquela lanterna. Vamos colocar uma de LED aqui também. Ah, molecão. Vamos lançar uma de LED. Vamos lançar painel de LED também. Que o Golzão merece, cara. Isso aqui nós temos que comprar, tá? Nós achamos na cor preta, mas aqui é cinza o painel todo. Vamos tacar o forro de volta. Não reparem, cara. Está sem forro. Vamos aproveitar que está sem forro e vamos trocar o falantezinho dele. Vamos colocar aquele meu antigo, que já é melhor, porque esse aí está cheirando para caraca. Os difusores de ar já estão no lugar, tá? E o botão de ar-condicionado também, aqui do meio. Esse botãozão aqui, da temperatura, estava sem. Quem está acompanhando o projeto, viu, estava sem. E, cara, se você não sabe, não está acompanhando esse projeto, cara, tem uma playlist só desse projeto para vocês, tá? Vou botar meu celular aqui, senão vai cair. Tem uma playlistzona. Caraca, irmão. Ixi, saiu desse lado aqui também. Rapaz, está saindo tudo. Ele não colocou direito, não. Eu tenho que ver isso aí depois. Cara, esse motozão apete para acelerar, cara. Meu Deus do céu. Caraca, muito maneiro, cara. Está batendo tudo, galera. Não reparem, está batendo. Está em processo aí de reconstrução do golzão bola, tá? É normal, vai ter várias coisas. Mas, enfim. Vamos colocar o somzinho para ele, tá bom? Para ficar melhor, como falei para vocês. E, cara, tem alguma coisa batendo forte aqui, cara. Eu acho que o coxinho dele está estourado, rapaziada. Eita, xijotão, pesado. Eu acho que o coxinho dele está zoado, rapaziada. Quando eu dou uma parada, dá aquela batida seca. Galera, esse carro aqui, para quem não sabe, é 97. E, como eu falei, tem uma playlist no canal, tá? Se você não sabe sobre esse projeto, cara, cola lá. Assiste a playlist. Tu vai ficar sabendo de tudo que está acontecendo. Que o projeto que nós queremos nesse golzinho aqui, cara. O ar está gelando. Então, assiste lá a playlist do Golzão G2, tá bom? Esse carro aqui, para quem não sabe, é um carro 97. Ah, galera, uma novidade para vocês. Uma novidade, uma novidade muito top aí que eu vou falar agora. Cara, agora o canal, o canal tem aquela função membros. Galera, eu vou passar aqui porque, senão eu vou mofar aqui depois. Tem aquela função membros, cara. E por R$3,2,99, você consegue ser um membro aí do canal agora. Pode estar apoiando o canal e seu apoio aí, galera. É fundamental ir para o canal continuar firme e forte, tá? Quem não pode ser membro, tamo junto, rapaziada. Deixa aquele like, aquele comentário. Segue lá no Instagram. Manda aquele direct para mim que eu te respondo. Ah, para o Life, qual os benefícios do grupo? Lá para quem é membro. Galera, para quem é membro, eu fiz um grupo no WhatsApp exclusivo para quem é membro. Para nós trocar umas ideias lá, automotivas, isso e aquilo. Trocar experiências, projetos. Cara, tudo sobre carro, tá bom? E a galera que tiver dúvida pode tirar comigo lá também no WhatsApp exclusivo que eu criei para membros do canal. Então, tem a abinha aí embaixo agora de ser inscrito aí. Seja membro, tá? Para você estar apoiando o canal oficialmente no YouTube, tá? E, galera, vamos lá. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, cara. Esse carro, como eu falei, é 97, tá? Vou falar por conta, ele comprou esse carro. Ele comprou, galera, esse carro estava com problema na junta, tá? A junta estava com um BOzinho ali que estava vazando. Ih, alguém me ligando. Alguém me ligando. Acabei de desligar aqui. Desliguei. Estava com problema na junta, estava passando ali. Estava misturando água com óleo. Quer dizer, ele consertou esse probleminha aí, tá? Deixou o motor filé, deu uma revisão geral no motor. Por quanto ele pegou esse carro? Galera, esse carro aqui, cara, ele pegou por 4 mil. Galera, tem muita gente que me fala para o Life. Vale a pena pegar um carro antigo? Cara, irmão, um Gol Bolinha. Completo, completo. O meu parceiro aí pagou 4 mil. Porra, vale a pena? Demais, cara. Demais. 4 milzão, tu tá andando com carro com ar-condicionado, com direção hidráulica. Porra, é um carro antigo? É, irmão, mas isso tem benefício também. Vamos supor, aqui no Rio de Janeiro, não sei, em outros estados, mas aqui no Rio de Janeiro, ele não paga mais IPVA, irmão. Então, porra, pagou 4 milzão ali no carro. Não paga mais IPVA, só paga aquela taxa de licenciamento, tá? Só aquela taxinha suave. Então, 200 contos, que eu acho que essa taxa até vai cair para pagar essa taxa aí, não sei. Enfim, são rumores aí que tá vindo aí. Mas, pô, só essa taxinha de leve. Ai, tu pisa, mano. Rapaz, tu pisa, ele chama, cara. Então, quer dizer, cara, vale muito a pena, pô. Ah, porra, ele só pagou 4 mil, não, galera. O que aconteceu? Esse carro aqui, ele tava com débitos, tá? Ele tava com débitos, né? Ele tava, ele tava com débitos, né? Ele tava, no caso, com multa, tá? Tá? Ele tá com multa ainda no caso. A gente tá resolvendo esse processo aí pra conseguir botar ele de fato em dia, jogar a plaquinha nova, passar pro nome. Ele vai fazer aqueles trâmites todos. Mas esse carro aqui, quer dizer, ele pagou 4 mil e assumiu multa de 1.500. 1.500 só de multa, rapaziada. Só multa 1.500, tá bom? Então, quer dizer, um golzão desse saiu pra ele aí no valor de 5.500. Mas o que ele gastou assim com, gastou aí com o cabeçote que ele fez, né? Deu uma moral no cabeçote dele. Foi em torno aí, eu não lembro quanto ele gastou, cara. Eu não lembro ter perguntado ele. Mas ele tem gastado aí em torno de 200 reais por aí, mais ou menos, não sei. Com a junta, cola, essas paradas, tá? Que a junta dele tava vazando, tava misturando água com óleo. E assim, claro, ah, pro Life, ele só pagou isso, carro já tá top demais, dá pra ir pra qualquer lugar. Cara, a gente sabe que, pô, ele pagou um preço, assim, 5.500, basicamente. Esse carro aqui, ele tá na faixa aí de uns 8, 7.500. Então, quer dizer, sobrou uma margem pra ele aí dar uma trabalhada no carro. Como eu falei pra vocês agora, o coxinho dele não tá aquelas coisas... Tá batendo pra caraca quando dá uma freada, dá uma pancada seca, quer dizer, o coxinho tá estourado. Mas o bom disso tudo, galera, vocês têm que entender uma coisa. O bom disso tudo é que esse carro, cara, é tudo barato. Ó, o barulho, ó, ó, ó. Não sei se dá pra pegar aí no vídeo, enfim. Mas o bom desse carro, cara, é que tudo é barato, tem um golbolinha aí na frente, ó. Tá ligado? O cara tá no ar também, eu acho que tá no ar. Tá aberto ali, ó, nem sei. Não, tá no ar não. Esse ali é a queixa do olhar de dragão. Olha isso. Caraca, irmão. Acelera, porra, eu gosto muito de acelerar esse aqui, cara. Então, quer dizer, tu vai achar peça barata, tu vai achar peça em qualquer lugar aí, tu vai achar peça, irmão. Relaxa. Ah, por lá, eu vou gastar muito com peça, cara. Mano, tensão de gol, irmão. Relaxa, tu vai pagar barato, tá ligado? Vai pagar barato. Em comparação com outros carros, irmão. Cara, galera, trabalha uma peça pra vocês terem uma noção. Um, um, um amortecedor, galera. Um amortecedor, um par de amortecedor. Não, um kit, só o kit amortecedor. O kit amortecedor do Fluence, dianteiro. Sabe quanto é o par? Irmão, mil e cem. Caraca, meu parceiro. Sabe o quanto desse golzão aqui? Original, da Axos. Marca boa. Quarenta reais cada lado, oitenta reais. Então, quer dizer, cara, uma manutenção barata. Por esse exemplo aí que eu dei agora, vocês conseguem ver que é uma manutenção barata, tá? E, rapaziada, esse videozão aqui do golzão, vou ficando por aqui, tá bom? O golzão freia também, acelera, mas freia. Então, é isso. Pagou aí no total, cinco e quinhentos, tá? Cinco e quinhentos. Mas vai fazer essas coisinhas aí, vai gastar mais uns mil reais pra deixar zero, zero. Tá? Então, seis e quinhentos aí que eu diria que ele pagou nesse boleto, valeu? Vejo você aí no próximo vídeo. Até a próxima aqui no canal ProLive21. Amasse o like. E, se puder, seja membro, irmão. Tamo junto. É nóis.